Headsets de realidade virtual, também conhecidos como Oculus VR, estão revolucionando o mundo dos games, dando uma sensação de total imersão. Mas os russos, sendo russos, encontraram uma nova utilidade para eles. Um tanto quanto curiosa, que você vai conhecer agora, nesse vídeo. Eu sou Henrique Igor, e esse é mais um vídeo do canal, para mais de mil. Fazendeiros russos estão colocando Oculus VR em vacas. E por mais estranho que isso possa parecer, há uma boa razão para esse experimento. Porque na hora que eles vão ordenhar esses animais, eles passam por muito estresse. Pois geralmente, o ordenhamento ocorre em um lugar cheio de maquinários. Por muitas vezes, os animais nem podem se mover, o que não lembra nada a natureza. O que automaticamente acaba prejudicando na produção do leite. E aí eles tiveram a brilhante ideia de colocar um óculos VR nelas. Onde ficam passando imagens em alta qualidade, em 3D, de um campo de verão bem bonito. E aí independente para onde elas olhem, elas vão ver esse cenário que é muito mais familiar. O estudo foi noticiado pelo Ministério de Agricultura e Comida da região de Moscou. E através de diversos aparelhos, eles realmente conseguiram constatar uma drástica diminuição no estresse, na ansiedade. E automaticamente, um aumento na sensação de relaxamento. O que afetou diretamente na produção do leite. E os resultados não ficaram só na produção do leite. Mas os especialistas também notaram que houve uma melhora no comportamento do rebanho. Muito provavelmente porque aqueles momentos onde elas eram ordenhadas, provavelmente eram os momentos mais estressantes. E como o estresse foi aliviado, os benefícios não ficaram só na produção. E uma nota emitida pelo The Moscow Times, diz que a próxima fase agora, é ver se isso tem algum impacto direto na qualidade do leite. O que provavelmente não vai interferir, mas é sempre bom dar aquela conferida. Até porque se for comprovado que não altere em nada a qualidade do leite, muito provavelmente esses óculos VR vão ser utilizados em grande escala. Pô, pensa só em 2030, tipo geral, todas as vaquinhas de óculos VR. Só eu que não tenho o meu mesmo. Esse foi o vídeo galera, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou já deixa o like. Aperta o like, por favor. Me ajuda. Esse cara fica mendigando lá. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo dessa ideia maluca dos russos. Pra falar a verdade eu fiquei um pouco frustrado, porque até as vacas tem óculos VR e eu não, mas tudo bem né. Pra você que é novo, aqui no Pra Mais de Mil eu trago um vídeo sobre curiosidades do mundo inteiro. Então se você não quiser perder os próximos vídeos, já clique, se inscrever, ativa o sininho, que sempre eu posso dar um vídeo novo e você vai ser notificado. Até o próximo vídeo. Valeu!